Bom, meu nome é Paulo Palhares, eu tenho 25 anos na área de tecnologia, comecei desenvolvendo software no começo da década de 90. Desde então, nos próximos, nos seguintes 20 anos, eu tive a oportunidade de desenvolver software para todas as áreas de gestão de uma empresa, desde a área de frente de loja, contabilidade fiscal, todas as áreas que englobam a parte de administração. E nos últimos 10 anos, eu fui empreendedor, tanto da área de software para a gestão de comércio exterior, quanto para a área também, montei uma empresa de importação e distribuição, que eu vendi dois anos depois, no começo entre 2009 e 2011. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando novidades, sempre buscando novos conhecimentos e acredito que nós temos uma oportunidade e uma obrigação de contribuir para que as próximas gerações consigam se desenvolver muito mais do que a gente. Paulo, como é que foi a tua experiência na Califórnia? O que você está vendo aqui de diferente de outras partes do mundo que você já conhece? O ecossistema aqui do Vale do Sinício, ele contribui para que essas networks aconteçam e levando em consideração quais são os maiores fatores de sucesso entre as empresas e startups estão realmente a questão do ecossistema e o networking. E lembrando o que é um ecossistema de startups, o que é um ecossistema de inovação, é a integração entre sociedade, governo, faculdades e empresários. Então, o que muito me admirou aqui no Vale do Sinício é essa consciência de que você precisa ajudar a ser ajudado e precisa desenvolver um network muito importante. Paulo, vamos falar um pouco de mindset. Na tua carreira, você obviamente tem um degrau aí, você começou, depois você passou por várias experiências para chegar até aqui. O que você considera que foi o ponto de virada, onde é que o Paulo deu um salto de melhoria, de produtividade, de saber exatamente o que ele quer? Eu acredito que não houve um salto específico, mas assim um crescimento orgânico. Então, a questão de curiosidade, você sempre tentando melhorar todos os dias. Tanto que uma das versões do meu propósito é que eu quero melhorar todos os dias para ser um exemplo para que as outras pessoas sigam esse caminho também. Porque você tem que melhorar 1% por dia. Você tem sempre que estar buscando novos conhecimentos, sempre buscar ser uma pessoa melhor e principalmente um cidadão melhor. Porque não existe duas maneiras de você influenciar uma pessoa e somente o exemplo. Então, eu vejo muito isso, inclusive, para a educação do meu filho, que o exemplo é uma ferramenta importantíssima. Então, você tendo um crescimento e permitindo para você mesmo um crescimento orgânico, eu acredito que seja um fator decisivo para que a longo prazo a gente consiga atingir objetivos que antes imaginava que não tinha possibilidade de atingir. Existe uma frase que o pessoal de corrida, emagrecimento usa, que é daqui a um ano você queria ter começado hoje. Então, a segunda-feira eterna que a gente nunca começa, começa e nunca termina nada, ela não pode existir, mas sim um mindset que você precisa melhorar um pouquinho por dia. Eu acredito hoje que o imediatismo que nós vivemos atrapalha muito esse tipo de visão. Então, uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos é que o Brasil, a gente fala que a gente ganha por mês e os Estados Unidos por ano. O Brasil é crescimento a curto prazo, os Estados Unidos é longo prazo. Então, esse mindset de você pensar em construir organicamente, melhorar todos os dias para longo prazo, eu acho que é uma coisa muito importante. Que espécie de dica, de informação, de fazer todo dia, constância no que você está fazendo, você acha que é importante para um mentor de sucesso, um mentor bem sucedido, o que ele precisa fazer no dia a dia dele que a longo prazo vai dar um resultado? Eu sou uma pessoa muito heterogênea em conhecimento, eu tenho conhecimento em vários leques de conhecimentos diferentes. Então, eu acho que para um mentor ele ser bem sucedido, ele não pode pensar só na área de estudo dele. Ele tem que procurar informações em áreas diferentes. Então, às vezes mesmo, às vezes é um lazer, estudar alguma informação, alguma coisa diferente, ela acaba agregando. Então, eu acredito que para um mentor de sucesso, você tem que ser um mentor multidisciplinar. Porque, às vezes, o que já aconteceu comigo, um mentorado vem com um problema, e eu solucionar com, e na verdade o problema dele era outro, e eu solucionar com uma questão completamente diferente daquela que ele veio procurar. Então, para um mentor de sucesso, precisa ser multidisciplinar, e entender que precisa aprender todos os dias, precisa ser curioso, e precisa ter essa sede por conhecimento. Eu acho que isso é um fator de sucesso muito importante. Paulo, qual o próximo passo para você? O dia que você quer ficar daqui a cinco anos, como é que você se imagina daqui a cinco anos? Bom, daqui a cinco anos, eu me imagino com a maior quantidade de mentorados possíveis, fazer a diferença com muitas pessoas, e desenvolver o que esse mindset aqui do Vale do Silício ensinou. Um networking muito importante e significativo, para que faça a diferença na vida daquelas pessoas, que porventura vinham me procurar para poder dar alguma ajuda e resolver o problema dela.